Música Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã A grande missão da igreja é anunciar a Boa Nova do Evangelho Durante este ano, a nossa Arquidiocese procura verificar a tarefa da evangelização A partir de vários ângulos No final do ano, teremos uma grande Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Com o tema da evangelização Estamos neste período perguntando-nos O que devemos fazer para evangelizar mais e evangelizar melhor Ensina o Beato Paulo VI na Evangelho Inunciante Que nenhuma definição parcial ou fragmentária Consegue expressar a complexa, dinâmica e rica tarefa que é a evangelização Nós temos vários elementos na evangelização Podemos olhá-la de vários ângulos Alguém pode dizer assim Começa com a evangelização Depois vem a catequese A formação na vida da igreja Vamos insistir que a evangelização começa com o querigma Os bispos no documento de Aparecida Ensinaram que o querigma não é apenas O primeiro passo da evangelização Mas acompanha toda a vida da igreja Acompanha toda a vivência cristã o querigma É necessário acolher como novidade perene O anúncio do evangelho de Jesus Cristo Vale para o bispo, para o padre, vale para a criança Vale para o fiel Mais simples ou mais estudado que existir Sempre o querigma, o anúncio do amor de Deus e suas consequências Será importante desses livros para a vida da igreja E é fundamental que isso aconteça Mas eu quero convidar todos os meus irmãos e irmãs A durante esses dias verificar alguns elementos da evangelização Evangelizar, ensina Paulo VI Para a igreja É levar a boa nova a todas as parcelas da humanidade Em qualquer meio, em qualquer ambiente E pelo seu influxo Transformá-las a partir de dentro E tornar nova a própria humanidade Eis que faço novas todas as coisas No entanto Não haverá humanidade nova Se não houver em primeiro lugar Homens novos Pela novidade do batismo E por uma vida segundo o evangelho A finalidade da evangelização, portanto É esta mudança interior É a transformação interior da vida E se fosse necessário traduzir isso em breves termos O mais exato seria dizer Que a igreja evangeliza quando Unicamente firmada na potência divina da mensagem que proclama Ela procura converter ao mesmo tempo a consciência pessoal e coletiva da humanidade A atividade em que eles se aplicam E a vida e o meio concreto que eles são próprios Converter todas as realidades Ao nome e a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo Para que todos acolham a sua graça Os vários setores e extratos da humanidade Que se transformam Para a igreja Não se trata tanto De pregar o evangelho a espaços geográficos Cada vez mais vastos Ou populações maiores em dimensões de massa Mas chegar a atingir E como que modificar pela força do evangelho Os critérios de julgar O coração das pessoas Os valores que contam Os centros de interesse As linhas de pensamento As fontes inspiradoras Os modelos de vida da humanidade Que se apresentam em contraste com a palavra de Deus E com o desígnio de salvação Hoje se observa que Passou um tempo em que nós Chamávamos de cristandade Tempo em que Toda a cultura Tudo, tudo Estava ligado à vida da igreja Estava ligado Como que é fermentado Encharcado pelo evangelho Vivemos um tempo diferente Um tempo De diversidade E pode acontecer Que algumas pessoas Considerem ainda A religião Apenas uma dimensão De cultura E alguns chegam Infelizmente Até considerar Como se fosse Um folclore Quando na realidade A evangelização E é bom que todos Percebamos Como a pregação da igreja Vai nessa direção A evangelização Visa transformar As consciências Os critérios O modo das pessoas viverem De tal forma Que um cristão Uma cristã Presente Em um determinado Ambiente Essa pessoa Com certeza Deve expressar De uma forma Diferente Os seus critérios E há coisas Que essa pessoa Não pode aceitar Não pode acolher Porque vão contra A própria consciência Então é um trabalho De formação De consciência De mudança De mentalidade Mudança De práticas De vida Deus nos ajude A entender Essas realidades Permaneça Conosco Meu irmão Minha irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Desde a última Quarta-feira Multiplicam-se As reações Positivas Diante Da nomeação Do novo Bispo auxiliar Da arquidiocese De Belém Padre Antônio Assis Ribeiro Conhecido como Padre Bira Muito conhecido Pelo tempo Que trabalhou Aqui em Belém Atualmente Ele mora Em Manaus E será ordenado Bispo Para ser Auxiliar De Belém E a ordenação Será No dia 2 de setembro Na cidade De Orem Do Pará Ele é Natural De Capitão Porso Mas foi ordenado Sacerdote Em Orem E ali vive A sua família Sua mãe E vários Dos seus parentes Moram ali E outros parentes Moram aqui Em Belém Eu fiquei muito Impressionado Positivamente Com a reação Depois ele me disse Como Esses primeiros dias Foram De grande emoção Para a sua vida E agora Ele vai Pouco a pouco Dando junto Conosco Os passos Em vista Da preparação Da sua Ordenação Eu agradeço Muito A resposta Do Padre Antônio Como ele Se dispôs A servir A igreja Nessa nova missão Posso dizer Diz que Dom Irineu E eu Estamos muito Contentes De ter Agora Uma equipe Maior De bispos Para servir Ao povo De Deus Em nossa Arquidiocese De Belém Agora Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Nesses dias Maria Maria do Socorro Pinheiro Aqui de Belém Ela fez Algumas Perguntas Que Estão Muito Ligadas Ao mesmo Tema Como Está O processo De Beatificação De Dom Eliseu Corolli Como Acontece O processo De Beatificação De uma Pessoa Qualquer Pessoa Pode ser Beatificada Existem Outros Processos De Santos Para a Amazônia Maria do Socorro O processo De Dom Eliseu Está Na Diocese De Bragança Não Foi dado Ainda O passo De que Este processo Vá Até Roma Porque tem Uma parte Que é feita Na Diocese Então O estágio Atual Está Ainda Ligado A própria Diocese De Bragança Posteriormente É que Vai A Roma Como Que Se Começa Isso Temos Um Processo Local Quando A pessoa Viveu A vida Cristã De uma Forma Heroica Quando A sua Pergunta Me diz Assim Como Que Acontece O processo De Beatificação A pessoa Tem Fama De Santidade Depois De cinco Anos Da sua Morte Pode Se Começar Um Processo Aqui Na Arquidiocese De Belém Nós estamos Fazendo Os estudos A respeito De Mons. Edmundo Igreja Na Amazônia Tem ainda O processo De uma Irmã Das Adoradoras Do Sangue De Cristo Que já Está Bem Adiantado Depois Depois Nós temos O processo De Dom Eliseu Corole Depois Nós Temos Agora A Diocese De Abaitetuba Que Começou O processo De Beatificação De um De seus Bispos Então Qualquer Pessoa Pode Sim Quando Viveu A vida Cristã De uma Forma Heroica De uma Forma A servir De exemplo De modelo Para muitas Pessoas Então Deus Quer que Todo mundo Seja Santo Deus Não Quer que A gente Fique Arrastando Barro Na vida Do pecado Não Deus Quer que Todos Sejam Santos E Alguns Irmãos Irmãs Tem Então Esta Vivência Da Santidade E Chega Ao Ponto Do Heroísmo Nesses Dias Eu Recebi O Convite Para A Canonização Daqueles Martes Lá Do Nordeste Brasileiro Eles Serão Canonizados Agora No mês De Outubro É Claro Que Eu Não Posso Ir Porque É o Período Do Sírio Vai Ser Roma Então São Esses Quase Trinta Que Serão Canonizados Pelo Papa Francisco Portanto Existem Muitos Processos No Brasil De Beatificação De Canonização De Pessoas E Nós Damos Muitas Graças A Deus Por Isso Luísa Favacho A Renovação Carismática Está Presente Na Vida Da Igreja Como A Nossa Igreja Vê O Papel Desse Movimento Na Renovação Da Fé Católica Católica Luísa Certamente A senhora teve a oportunidade de observar a programação desse último final de semana Nossa TV Nazaré transmitiu alguns dos eventos alguns dos eventos da comemoração do Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica Onde eu também me encontrava tivemos uma parte das comemorações em Cachoeira Paulista na Canção Nova e depois o encerramento no sábado e no domingo lá em Aparecida junto ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida A Renovação Carismática Católica completa 50 anos neste ano desde a irrupção com aquele grupo de jovens que faziam retiro no final de semana e aí Nosso Senhor quis dar esta graça que hoje se chama Renovação Carismática Católica Tem uma grande importância Porque ajuda as pessoas a se abrirem ao batismo no Espírito Santo O que é o batismo no Espírito Santo? É outro batismo diferente do sacramento? Não É uma graça especial, única de atualização da vida batismal Através dos dons do Espírito Santo, dos carismas E é claro, como outros movimentos, a Renovação Carismática Católica Faz muito bem e pode ajudar a renovação da fé católica De minha parte, eu sou assistente em nome da CNBB para a Renovação Carismática Católica no Brasil E em nome da Santa Sé, eu sou assistente mundial para as comunidades nascidas da Renovação Carismática Católica Por nomeação do Papa Francisco Portanto, o fato de eu estar ligado a essas instituições significa o valor que devo dar a esse movimento que tem feito tanto bem na vida da nossa igreja Carolina Ferreira de Belém Podemos casar na igreja sem ser batizado? Veja só Carolina O sacramento é feito para as pessoas humanas E para a pessoa receber o sacramento do matrimônio é preciso que ela seja batizada Então, o casamento na igreja católica não é um teatro, não é uma cerimônia De vez em quando aparecem pessoas que gostariam, porque acham bonito, uma espécie de coreografia o casamento na igreja católica Não O que acontece muitas vezes, que uma parte é batizada, então tem direito a receber o sacramento do matrimônio, deseja o sacramento do matrimônio E outra parte, às vezes, é de outra religião Então, o casal se apresenta à paróquia e a paróquia pede depois a dispensa ao bispo do impedimento para se casar com uma pessoa que não é batizada Isso pode acontecer, mas não teria sentido algum duas pessoas não batizadas buscarem o sacramento na igreja Porque gostariam mais da cerimônia, daquela parte coreográfica, gosto de dizer, do que do sacramento É preciso que a pessoa se abra primeiro para o sacramento e a porta é o batismo Maria de Nazaré Pereira O senhor pode falar sobre a liturgia e os ritos da igreja? Temos muitas dúvidas sobre ela Como está dividido o rito da missa? Qual a função do canto, da palavra, da humilha, da comunhão, entre outros? É claro que a sua pergunta, ela pede quase que para dar um curso Então, eu dou algumas indicações a respeito das partes da Santa Missa A missa tem dois ritos fundamentais Liturgia da palavra e liturgia eucarística Para abrir a celebração, nós temos os chamados ritos iniciais Saudação, canto, depois saudação, ato penitencial, glória, oração E depois temos os ritos finais, depois da comunhão Que é a oração após a comunhão, as eventuais comunicações e a bênção final Então fazem como que a moldura do coração da liturgia da missa O coração da liturgia da missa é Primeiro, a palavra, a mesa da palavra gostamos de dizer Se nós entramos na igreja, vamos perceber que há alguns espaços muito bem definidos A cadeira onde fica o presidente, bispo ou padre Que expressa Cristo que é a cabeça O ambão ou mesa da palavra, onde as leituras do evangelho E também se for o caso, a humilha São proferidos Então ali, aquele é a mesa da palavra Cristo que é boca, Cristo que é palavra O altar da eucaristia, Cristo corpo e sangue, alma e divindade E a comunidade em torno que é A igreja que tem diante de si o Cristo que é corpo místico Então, estes são os ritos fundamentais da Santa Missa Nós temos cantos, como o canto de abertura, o canto de entrada Que serve para criar o ambiente para a celebração e reunir a comunidade Depois temos as leituras, a palavra de Deus é claro Porque a palavra é que tem força para convocar a comunidade cristã A humilha, a palavra humilha quer dizer conversa familiar Quando o que preside vai conversar com as pessoas a respeito da palavra que foi proclamada E é claro, depois da liturgia eucarística Quando o pão e o vinho são apresentados e consagrados Vem o rito da comunhão Nós celebramos, mas não ficamos só assistindo Aquela realidade que nós celebramos Vem até nós e alimenta a nossa alma Esta é a realidade da Santa Missa Mas teremos outras oportunidades para falar a respeito destes assuntos Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo E permaneça para sempre Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti